No Saber Direito, o curso é sobre Direito Empresarial. O professor Tiago Jabur Carneiro fala sobre as sociedades por ações, as companhias. Você aprende como elas são constituídas, a forma de administração, os direitos do acionista, a captação de recursos, além da legislação que regula o tema. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal do Saber Direito, o meu nome é Tiago Jabur Carneiro, eu sou professor de Direito Empresarial e Advogado. Estamos aqui para a nossa segunda aula do curso de Sociedades Anônimas ou Companhias. Na aula anterior, eu tive a oportunidade de passar para os senhores o histórico das companhias, como elas surgiram, qual que era a legislação aplicável às companhias, lei principalmente, anotem aí, 6404 de 76. Vimos também a constituição das companhias, como elas se formam, se elas negociarem os títulos no mercado aberto, no mercado de capitais, como se dará a constituição. Se elas não negociarem seus títulos, as suas ações no mercado de capitais, como será então a sua constituição. Vimos também os aspectos, as características das companhias, que possuem natureza capitalista e empresarial, a responsabilidade dos acionistas é limitada e também vimos a denominação. E, por fim, arrematamos falando um pouquinho sobre a integralização do capital, como que os acionistas podem investir os seus recursos e, assim, encerramos a aula anterior. Hoje, dando sequência ao curso de companhias, falaremos um pouco sobre o capital social e as ações. Antes de entrar e falar sobre o capital social e as ações, o que vocês devem ter em mente é que o empresário, ou a sociedade empresária, ela precisa organizar os meios de produção para desenvolver a sua atividade. E para que ela organize a sua produção, a sua atividade, ela precisa, antes de tudo, conjugar quatro elementos substanciais. O primeiro elemento seria o capital, o dinheiro inicial para ela começar a funcionar. O segundo elemento seria o insumo, aquilo, principalmente para aquelas indústrias, para aquelas sociedades que precisam de uma matéria-prima, aquilo que ela precisa para transformar e gerar o seu produto final. O terceiro elemento que o empresário carece para desenvolver frutiferamente a sua atividade seria a tecnologia. Ele precisa de tecnologia, ele precisa desenvolver a sua tecnologia. Então, temos capital social, dinheiro inicial, temos insumos, mão de obra e tecnologia. Esses são os quatro elementos basilares para que o empresário desenvolva a sua atividade e tenha sucesso nesse desenvolvimento. Vejamos agora o capital social. O que é o capital social? O capital social nada mais é do que o combustível inicial de uma companhia. É aquilo que a companhia precisa para gerar a sua atividade. É aquilo que a companhia precisa para desenvolver o seu objeto social. Certamente, quanto mais dinheiro, quanto mais bens inicialmente essa empresa tiver, a possibilidade de ter um resultado melhor será maior, sem sombra de dúvidas. O capital social da companhia, ele é, nada mais é do que a contribuição que os sócios, que os proprietários da companhia, prestam àquela companhia para que ela possa desenvolver as suas atividades. E como é que se dá essa contribuição? É só com dinheiro? Não. Essa companhia, essa contribuição, ela pode se dar com dinheiro ou com bens. Dinheiro, quando há o depósito daqueles recursos na conta em nome da companhia ou com bens. Os bens podem ser imóveis, podem ser móveis ou ainda pode haver o direito de crédito. Antes de falar sobre a conferência de bens, ou seja, antes de falar sobre os bens que os acionistas dão para a sociedade, para que ela possa desenvolver a sua atividade, e como nós vimos, quanto mais recursos, melhor será a sua atividade, quanto mais recursos, mais bem estruturada estará a companhia, devemos ter em mente um princípio que é indissociável das companhias quando examinamos a questão do capital social, que é o princípio da intangibilidade do capital social nas companhias. Esse princípio, ele prescreve que o capital social, uma vez aportado o dinheiro, uma vez conferido o bem àquela companhia, aquele capital não pode ser mudado, não pode ser retirado da companhia. Esta é a regra, que comporta algumas exceções, como veremos um pouco mais para frente, mas esta é a regra geral. Então, o princípio da intangibilidade do capital social consiste no fato de que aquele capital social, aqueles bens que foram conferidos à sociedade, não poderão ser retirados dela. Se o acionista tem uma ação, uma parte da empresa, ele não poderá chegar para a companhia e falar, não quero mais fazer parte dessa companhia, devolva o dinheiro que eu dei inicialmente. Isso não é possível. O que ele pode fazer é pegar aquela ação que ele tem e vendê-la. Pode vendê-la para um terceiro, para um acionista da própria companhia, ou ainda para a própria companhia, se ela tiver recursos para comprar essa ação. Mas, guardem essa informação. O princípio da intangibilidade do capital social. Aquele capital social, uma vez aportado, não se reverte, não retorna um acionista com algumas poucas exceções previstas na lei. Quando falamos em capital social, nós temos que ter em mente dois conceitos. Subscrição e integralização. São termos que, em um primeiro momento, parecem complexos, mas não são. Subscrição é aquilo que o acionista, que o investidor, que a pessoa que quer investir naquela companhia, se compromete a dar para a empresa. Então, se o acionista se comprometeu a comprar dez ações, cada ação que vale mil reais, temos dez mil reais, ele terá que honrar a sua obrigação. Ele terá que integralizar. E aí vem o termo integralizar. Ele terá que dar aquilo que ele prometeu. Ele terá que entregar à sociedade, à companhia, aquilo que ele prometeu. Então, vejam o conceito. A lei fala subscrição e integralização. Subscrição, promessa. É quando o acionista promete entregar um valor para a companhia, em retorno, esta pessoa terá as ações. Integralização é aquilo que, de fato, a pessoa entrega à companhia. É aquele dinheiro que a pessoa dá à companhia. É aquele bem que a pessoa entrega à companhia. Então, é o quê? É o cumprimento daquilo que ela prometeu. Subscrição, prometer. Integralização, entregar. Sempre que um acionista subscreve, ele recebe ações. E se ele promete pagar por aquelas ações, ele terá que integralizar, ele terá que pagá-las, ele terá que entregar o dinheiro ou o bem. Fundamental a importância, guardar esses termos técnicos, que serão muito recorrentes na Lei 6404, de 76. Quando falamos de subscrição, significa que o acionista deverá assinar um documento se comprometendo a pagar aquilo que ele comprou. Assim como uma pessoa que vai a uma concessionária e compra um carro, ela se compromete a pagar aquele carro. E como que ela se compromete a pagar aquele carro? Assinando o contrato de venda e compra do carro. Ela assina aquele contrato, ela subscreve aquele contrato. Ela vai pagar à vista? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Se ela não pagar à vista, ela vai pagar a prazo. Então, ela vai se comprometer em pagar aquele carro em 24 vezes, em 36 vezes, em 48 vezes. Enfim, da forma como ela bem convencionar com a concessionária. Com as ações, acontece da mesma forma. A pessoa que tem interesse em investir em uma companhia que está se abrindo, uma companhia que está se formando, ela irá assinar um contrato com a companhia. Como é que chama esse contrato? A lei denomina de boletim de subscrição. O boletim, fracionando esse termo, é um documento, que é assinado, e subscrição é a promessa. Se formos, então, traduzir para uma linguagem mais simples o boletim de subscrição, nada mais é do que uma promessa de entrega. Uma promessa, um documento, onde se promete entregar algo para a companhia, e em retorno o investidor terá aquelas ações. Ele será proprietário daquela companhia, terá uma pequena parte daquela companhia. E aí vem a pergunta, e se o sujeito, se a pessoa, o investidor, que subscreveu, se comprometeu a entregar aquele valor para a companhia, não o fizer? Se ele não o fizer, assim como acontece num contrato de venda e compra de um carro ou de um imóvel, por exemplo, como eu falei para vocês agora há pouco, haverá incidência de correção monetária sobre as parcelas em atraso de juros e ainda de uma multa de até 10%, conforme estiver estipulado no Estatuto Social. Notem que, como vimos na aula anterior, a partir do momento que o acionista subscreve e se compromete a entregar um valor para comprar aquelas ações, necessariamente ele não precisará entregar aquele valor à vista. Ele poderá entregar em um ano, em dois anos, em três anos? Depende do que ele contratou com a sociedade, depende do que estiver estipulado no Estatuto Social ou na Assembleia Geral de Acionistas. Mas o fato é que, a partir do momento que ele assina o boletim de subscrição, ele terá a obrigação de pagar aquilo que ele se comprometeu a fazer. E se não houver prazo no boletim de subscrição? Ou seja, e se no boletim de subscrição não estiver determinado quando ele terá que pagar a integridade daquelas ações que ele comprou? Como se faz? A lei estabelece que, se não houver um prazo estipulado no boletim de subscrição, então ele terá que pagar de acordo com a chamada dos administradores. Os administradores farão uma convocação para aquele kit, aquela parcela, geralmente à vista. Porque, como não estava previsto no Estatuto, como não estava previsto no boletim de subscrição, então aquele pagamento se dará à vista. Vejam que a lei foi muito rigorosa nesse aspecto. Ela foi muito rigorosa em relação à subscrição, em relação a entregar aquilo que o acionista comprometeu a entregar para a sociedade. E por que ela foi rigorosa com isso? Porque, dependendo do caso, se o acionista não entregar aquilo que ele se comprometeu a entregar, se o acionista não pagar aquelas ações que ele comprou, ele pode colocar todo o projeto de companhia por água abaixo. Imaginem só, num caso em que o acionista se compromete a pagar 40% do capital da companhia, 40% das ações. Uma companhia que vale inicialmente um milhão de reais, ou seja, aquele acionista dos 40% é quem irá dar 400 mil reais. Vejam que, se ele não der os 400 mil reais, se ele não honrar, dentro daquele prazo pré-estipulado, os 400 mil reais, ele pode colocar tudo a perder. A companhia pode não conseguir desenvolver sua atividade. Imaginem só, por exemplo, uma companhia petrolífera, que carece de vultosos recursos para iniciar suas atividades, para comprar sondas, para construir plataformas, para contratar mão de obra, desenvolver tecnologia. Imaginem se o acionista que se comprometeu, aquele acionista inicial que se comprometeu a pagar por aquelas ações, não entregar esse dinheiro. Ele acaba prejudicando todos os demais acionistas. É por isso que a lei foi extremamente rigorosa nesse aspecto. E a lei foi tão rigorosa que aquele acionista que não pagar aquilo que ele prometeu será denominado de acionista remisso. Remisso, pela definição do dicionário, nada mais é do que a pessoa vagarosa, lenta, inadimplente, impontual. E quando o acionista for considerado remisso, ele sofrerá as consequências legais dessa remissão. E quais são as consequências legais? Quais foram os dispositivos e quais foram as ferramentas que o legislador emprestou às companhias para que elas se voltem contra esse remisso? Para que elas consigam obter aquele dinheiro que o remisso se comprometeu a entregar? Vejamos. A primeira possibilidade que a lei confere à companhia contra aquele que não entregou aquilo que se comprometeu a fazer seria a execução judicial daquele valor. Isso significa que a companhia pode ir aos tribunais e ingressar com uma execução judicial. Inclusive, com base em um título extrajudicial. E qual seria esse título extrajudicial? Qual é esse título que garante a companhia cobrar do acionista remisso, cobrar daquele acionista que não entregou o dinheiro à sociedade? O boletim de subscrição. Lembra que eu falei para vocês? O boletim de subscrição nada mais é do que um documento que o acionista assume a obrigação de dar o dinheiro ou bens para a sociedade. Então, o boletim de subscrição. Mais a convocação que os administradores fazem, consubstanciam um título executivo e a companhia pode ir na justiça e cobrar aquele valor que ele deixou de entregar. Esta é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade. A companhia pode pegar aquelas ações que não foram honradas pelo acionista remisso, que não foram pagas integralmente pelo acionista remisso, e colocar em leilão na Bolsa de Valores. Então, ela pode colocar em leilão especial na Bolsa de Valores. Pode colocar à venda para que outros investidores, então, comprem aquelas ações. E essa possibilidade, ela é muito clara na lei. Vejam que a lei conferiu a possibilidade prerrogativa da companhia, primeiro, ingressar com uma execução judicial contra o acionista remisso. E, segundo, colocar aquelas ações em um leilão especial na Bolsa de Valores para tentar adquirir compradores para aquilo. Mas vamos considerar que a companhia não obteve êxito nem na execução judicial e nem no leilão especial na Bolsa de Valores. Qual seria a alternativa que a companhia teria para recorrer a tentar obter aquele recurso que não foi emprestado, que não foi conferido pelo acionista? Ora, a companhia pode, ela mesma, comprar aquelas ações. A companhia pode, com o dinheiro que ela tem, uma reserva que ela tem, que chama reserva de capital, pegar aquele dinheiro e comprar aquelas ações. Uma quarta possibilidade seria a companhia, além de tentar comprar aquelas ações, ter o prazo de um ano para tentar vendê-las no mercado. Então, vejam, quatro possibilidades até agora. Primeira possibilidade, execução judicial. Segunda possibilidade, colocação daquelas ações, o remisso, em leilão especial na Bolsa de Valores. Tentativa, terceira possibilidade, a tentativa de venda daquelas ações durante o prazo de um ano. A quarta possibilidade, a companhia tentar comprar aquelas ações com fundo, com o dinheirinho que ela tem reservado ali para isso, a sua reserva de capital. Se nada disso der certo, o que então a companhia fará? Ela terá que convocar uma assembleia geral, chamar todos os acionistas e, então, reduzir o capital social. E aí, reduzindo o capital social, é uma medida extrema. Seria uma medida extrema e até perigosa a companhia. Porque, dependendo do caso, se a companhia tiver que reduzir o capital social, porque ela não conseguiu obter aqueles recursos do acionista, pode ser que ela não consiga desenvolver o seu projeto. E se ela não conseguir desenvolver o seu projeto, isso acabará acarretando a sua dissolução, o seu término, antes mesmo que ela se inicie. Portanto, o legislador foi muito severo em relação ao acionista remisso. Ele foi muito duro com aquele acionista que se comprometeu a entregar água para a sociedade, comprou as ações, mas não as pagou. E essas possibilidades estão todas previstas na lei. Vamos agora a mais uma pergunta dos nossos estudantes. Vamos ver o que temos aí. As ações de ouro somente se aplicam às empresas que têm o Estado como acionista? E às companhias privadas? Vejam essa pergunta. As ações de ouro só se aplicam às companhias estatais, às empresas, sociedades que tinham como entes estatais os controladores? Elas se aplicam às companhias privadas? Antes de entrar nessa pergunta, é só importante fazer um adendo às ações, aos tipos de ações existentes. Nós falamos agora há pouco sobre o capital social. O que é o capital social? Que é o montante de bens que integram aquele capital inicial e que a empresa se valerá para desenvolver a sua atividade. Esse capital social, ele é dividido em ações, que podem ser ações ordinárias ou ações preferenciais ou ainda ações de fruição. Então, o que representa esse capital social? São as ações. As ações, elas são classificadas de duas formas. Elas são classificadas de acordo com os direitos e deveres que conferem aos seus acionistas, ou seja, de acordo com as obrigações que possuem os seus acionistas, e são classificadas também de acordo com a forma de transferência. Indo para a primeira classificação, ou seja, em relação aos direitos e deveres que as ações conferem aos acionistas, temos três tipos de ações. Ações ordinárias, ações preferenciais e ações de fruição. As ações ordinárias são aquelas ações que conferem um direito de voto ao acionista. Aquele acionista que detém aquela ação pode votar, pode participar das decisões da companhia. As ações preferenciais, de outro lado, são ações que não conferem direito de voto ao acionista, conferem outras vantagens ao acionista, como, por exemplo, ter prioridade para receber dividendos, que são os lucros da companhia, ou ter prioridade para receber o reembolso de capital, ou ainda as duas vantagens acumuladas. E, por fim, as ações de fruição, que nada mais são do que ações amortizadas. Ocorre principalmente quando a companhia decide antecipar o valor de uma ação para um acionista. Por exemplo, se uma companhia for dissolvida daqui a dois anos, ela decide antecipar aquele valor de reembolso para o acionista. E aquele acionista que tinha aquela ação, por exemplo, a ação ordinária, com direito a voto, não terá mais uma ação ordinária, terá uma ação de fruição, porque ele já recebeu o valor a ela correspondente. Mas poderá utilizar, poderá se valer dos seus direitos, poderá, portanto, participar da sua votação. Então, nós temos três tipos de ações. Ação ordinária, com direito a voto. Ação preferencial, sem direito a voto, mas com direito a outras vantagens. E ainda, ação de fruição. Retornando à pergunta das golden shares, ou ações de ouro, como dizem por aí. O que são as ações de ouro? Quando houve o processo de desestatização das companhias, ou privatização, a partir de 1997 em diante, em especial na era do governo Fernando Henrique Cardoso, houve uma pequena alteração na lei das sociedades anônimas, que passou a prever estas golden shares, essas ações de ouro. Nesse caso de privatização, o Estado, que possuía a maior parte das ações, era o controlador da companhia. Antes desse processo de privatização, o Estado, ele votava nas matérias, era o controlador, e o seu voto prevalecia sobre os demais, porque ele tinha 50% mais um voto. Então, portanto, prevalecia o voto do Estado. Depois das privatizações, o que aconteceu foi que o Estado, em algumas empresas, em especial de mineração, de energia, de serviços e telecomunicações, passou a ser minoritário. Ou seja, o Estado passou a não mais ter a maioria dos votos. Ora, se o Estado não tem a maioria dos votos, então ele não pode decidir algumas matérias, porque decide quem tem a maioria. Esta é a regra básica em relação à política administrativa das companhias. Decide, via de regra, quando se tem 50% mais um das ações com direito a voto. E aí é que entram as ações de ouro. Para obstar que o Estado não participasse mais daquelas votações, o legislador previu que, ainda tendo a minoria das companhias, mesmo não tendo mais aqueles 50% mais um, o Estado tinha consigo ações de ouro. Ou seja, o Estado tinha consigo ações que ele poderia vetar determinadas deliberações. E como é que se fazia isso? Através de previsão no Estatuto, que é aquela micro lei que regulamenta as sociedades anônimas. O Estatuto, então, faria a previsão. Olha, o Estado tem minoria, de fato, mas em algumas matérias, mesmo tendo minoria, ele pode vetar, ele pode impedir que aquela matéria seja aprovada. Como, por exemplo, a mudança da sede da companhia, a mudança do objeto social, ou seja, a atividade que a companhia desenvolve, a alteração da quantidade de filiais, etc., e outros assuntos que estejam determinados no Estatuto. E por que isso? Porque a lei concedeu ao Estado a possibilidade de ter a chamada ação de ouro. São ações de ouro. Ações de ouro nada mais são do que uma das preferências, das ações preferenciais que eu acabei de falar para vocês. E a ação de ouro é uma das preferências. Além da ação de ouro, e aí vem a questão do espectador, seria, há possibilidades daquelas companhias que não têm o Estado como ente participante, que não têm o Estado como acionista, também indicarem a ação de ouro, também regulamentarem, preverem a ação de ouro? Sim, há essa possibilidade. O artigo 17, parágrafo 2º da Lei nº 6404, de 76, prevê que as ações preferenciais, além daquelas vantagens, vantagens que nós vimos até agora, também poderá conceder outras vantagens ao preferencialista. Portanto, essas outras vantagens seriam um ato genérico, seria uma indicação mais genérica. E assim, há interpretação, principalmente dos doutrinadores, no sentido de que é possível que companhias privadas, onde não haja participação do Estado, que acionistas com menor participação do capital social, com uma participação inferior a 50% mais um, também têm ação de ouro, também possuem ações de ouro, sendo que eles, mesmo não tendo a maioria, eles poderão vetar algumas matérias. Porém, novamente, isso precisa estar previsto no Estatuto Social. Esta previsão tem que estar clara no Estatuto Social, que é o documento que regulamenta as ações da sociedade, as relações entre os acionistas, a constituição de diretoria, administração, conselho, etc. Tem que ser previsto nesse documento. Vimos que as ações podem ser classificadas quanto aos direitos e obrigações dos acionistas e também quanto à forma de transferência. Quanto aos direitos e obrigações, acabamos de ver. As ações que representam o capital social, elas podem ser ações ordinárias, preferenciais ou defluição. Ordinárias com direito a voto, preferenciais sem direito a voto, mas com prioridade no recebimento de dividendos, que seria parte do lucro da empresa, e ainda de recebimento do patrimônio em caso de resgate e reembolso de capital, principalmente quando a companhia for dissolvida, e as ações de defluição, que também nós vimos, são ações muito pouco utilizadas atualmente. Além dessa classificação, há uma segunda classificação, que seria quanto à forma de transferência das ações. As ações, elas podem ser transferidas sob duas modalidades. Elas podem ser transferidas nominalmente ou escrituralmente. Então, são as ações nominais ou são ações escriturais. Até os anos 90, havia quatro tipos de ações. Então, havia as ações ao portador, as ações endossáveis, as ações nominativas e as ações escriturais. Depois dos anos 90, houve uma alteração da Lei nº 6404,76, e as ações endossáveis e ao portador foram excluídas. Hoje, o que persiste na lei são apenas as ações nominativas ou escriturais. As ações nominativas são aquelas ações cujo registro realiza-se em um livro. Então, uma acionista que quer comprar uma ação e a empresa, a companhia, quer vender a sua ação, assina um livro, escritura num livro, coloca uma quantidade de ações, o valor das ações, todos os dados daquele acionista, portanto, está feita a venda. Essa é a nominativa. Existe um livro na companhia que chama-se Livro de Registro de Ações Nominativas, onde se registra toda a venda e compra de ações. Por outro lado, as ações escriturais não há livro, não há ato solene, não há ato materializável. Pelo contrário, são ações que são mantidas em conta de depósito por uma instituição financeira autorizada pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários. E a transação da venda e compra de ações é toda feita através da instituição financeira. Sendo que a instituição financeira é que irá cumprir a ordem do comprador e do vendedor e manterá um extrato, uma conta de depósito. E sempre que o acionista quiser ter acesso às suas ações, basta requerer esse extrato, assim como acontece em bancos, quando pedimos um extrato de nossa conta, para a instituição financeira. E assim há essas duas classificações. Vamos agora à pergunta do espectador. Vamos à pergunta. Qual é o objetivo da companhia ao classificar as suas ações? Olha só. Qual é o objetivo da companhia ao agrupar, classificar as suas ações? Naturalmente, a companhia não agrupa as suas ações, não classifica as suas ações aleatoriamente. Ela sempre tem um interesse em classificar as suas ações. Como nós vimos agora há pouco, as ações podem ser ordinárias, preferenciais ou de fruição. Quando a empresa classifica as suas ações como ações ordinárias, significa que ela pretende angariar um investidor que terá direito de voto. Ou seja, ela pretende chamar para a companhia um investidor que poderá participar das deliberações. Fará parte da vida política daquela empresa. Participará dos concláveis, dos embates com os outros acionistas, tomará decisões. Então, quando ela emite ações ordinárias, ela tem o interesse de buscar empreendedores. Por outro lado, pode ser que a companhia não tenha o interesse de captar empreendedores. Que ela não tenha interesse em captar pessoas que tenham direito a voto. Então, ela agrupa as ações, ela as emite com outra classificação. Ela emite com a classificação de preferencial, onde os acionistas não participarão da vida administrativa da empresa. Onde os acionistas que investirem naquela empresa, os preferencialistas, somente terão direito de participar do retorno daquela companhia. Somente terão direito aos dividendos, aos lucros, ao patrimônio em casa de dissolução, etc. É por isso que a companhia, de acordo com a classificação das suas ações, irá objetivar um tipo de investidor ou um outro tipo de investidor. Está aí o motivo dela agrupar as suas ações. Pode ser que a companhia, ela classifica as suas ações preferenciais em classes. A classe, geralmente, ela é nominada com a letra do alfabeto. Pode ser classe A, classe B, classe C. Então, por exemplo, ações preferenciais. Nós vimos que as ações preferenciais conferem ao acionista a possibilidade de ter algumas vantagens, alguns privilégios, dentre os quais nós podemos destacar a prioridade no recebimento de dividendos ou a prioridade no reembolso de capital. Ou seja, quando a companhia for dissolvida, for liquidada, ele vai ser o primeiro a ser reembolsado. Então, quando ela emite essas ações na Bolsa de Valores, ela classifica ali classe A, ação preferencial com classe A, que terá a prioridade no recebimento de dividendos, ou ação preferencial classe B, que terá a prioridade no reembolso de capital. E quando a companhia classifica essas ações dessa forma, ela pretende, ela acaba atraindo um tipo de investidor ou outro tipo de investidor. Vejam só, quando ela coloca ação preferencial com prioridade no recebimento de dividendos, ela vai atrair quem? Aquele investidor que pretende ter uma renda física, uma renda fixa, que seria o investidor rendeiro. É aquele que pretende investir em uma companhia e depois de um ano ter um retorno. Seria o rendeiro. Em vez de colocar o seu dinheiro num imóvel, alugar um imóvel, num fundo de investimento, em uma poupança ou outro tipo de investimento, o investidor vai colocar naquela ação preferencial. Ele vai adquirir aquela ação preferencial. Esse é um investidor rendeiro. Então, é uma classe A de ação, por exemplo, que vai lhe conferir uma prioridade no recebimento de lucro se aquela companhia tiver depois de um período. Pode ser, contudo, que o investidor não tenha interesse em ter uma renda fixa, depois de um certo tempo. Pode ser que esse investidor queira esperar um determinado período de tempo e participar do reembolso de capital ou ter uma participação maior na empresa. E aí seria um investidor mais visionário, que espera com que a empresa cresça para, no futuro, ter uma participação maior sobre o seu ativo. E aí eu posso citar como exemplo o fundo de pensão. O fundo de pensão seria mais ou menos isso. Ele adquiriria uma ação preferencial de uma classe B, por exemplo, onde haveria uma prioridade no reembolso, uma prioridade no resgate de capital. Essa classificação, ela pode ser facilmente visualizada no site da Bolsa de Valores. E aí eu aconselho vocês que ingressem neste site e visualizem os tipos de ações. Fica muito fácil para identificar. As ações são muito explicativas. Há a sigla, geralmente, da companhia. Do lado da sigla, há uma letra do alfabeto ou um número. E esse número ou letra do alfabeto, seguindo-se de uma legenda, é possível com que você compreenda melhor como funciona cada classe de ação. E visualize como a empresa quer angariar os seus recursos, qual é o tipo de investidor que aquela empresa quer captar para si. Falemos agora um pouco sobre o valor das ações. Tema de fundamental importância. As ações são classificadas em vários, em diversos valores. E cada valor acaba sendo precedido de um critério. E aí vem a pergunta, mas por que há tantos critérios? Por que há tantos valores para um mesmo ativo, para um mesmo título que é ação? Porque para cada circunstância se aplica um dado valor. Vejamos, há cinco tipos de valores. Cinco tipos de valores que a ação pode ter. Cinco, portanto, critérios. O primeiro valor das ações seria o valor nominal. O valor nominal da ação é aquele valor atribuído pela companhia logo quando ela emite aquela quantidade de ações. Por exemplo, uma companhia emite cem ações, ela mesma atribui o valor de um real para cada ação. Esse é o valor nominal. Pode ser que a empresa atribua o valor àquela ação e aí temos o valor nominal, ou pode ser que a empresa não atribua valor nenhum à ação. E como então chegamos ao valor nominal se ela não atribuir nenhum valor àquela ação? Fazemos o valor chamado valor quociente. Nada mais é do que uma operação onde há número de ações, número do patrimônio, do capital social, dividido pelo número de ações. Se uma empresa tem como capital logo quando ela nasce mil reais de capital social e tem mil ações, portanto, o valor nominal da ação será de um real. O outro valor atribuído à ação seria o valor patrimonial da ação. O valor patrimonial da ação nada mais é do que o patrimônio da empresa, da companhia, dividido pelo número de ações. E como se chegar ao patrimônio líquido da companhia? Ora, o patrimônio líquido nada mais é do que o ativo menos o passivo, do que tudo aquilo que a empresa tem, bens móveis, imóveis, créditos, valores a receber, etc., menos o passivo, menos as dívidas, menos aquilo que ela tem a pagar. Portanto, se uma empresa tem um milhão de ativo, mas tem 400 mil reais de passivo, de dívida, o patrimônio líquido seria um milhão menos os 400 mil. O patrimônio líquido da empresa seria 600 mil. E se a empresa tiver 600 mil ações, será então 600 mil reais dividido por 600 mil ações, chegaremos ao valor patrimonial de um real por ação. Esse valor é extremamente importante na hora da dissolução da companhia, na hora do encerramento. Se uma companhia, por exemplo, decidir encerrar as suas atividades, o valor que será pago para cada um dos seus acionistas será o valor patrimonial, que é esse valor que eu falei para vocês, o valor do patrimônio líquido dividido pelo número de ações, que é um valor, sem sombra de dúvida, extremamente justo, em especial quando há a dissolução, quando há o encerramento da companhia. Vejam que cada valor atribui-se em uma situação. O outro valor seria o valor de negociação. Esse valor é extremamente importante para aquelas companhias que vendem suas ações no mercado de capitais. Nós vimos na aula anterior que as companhias abertas negociam seus valores no mercado de capitais. Elas compram e vendem ações no mercado de capitais. Os acionistas também fazem da mesma forma. Eles compram e vendem no mercado de capitais. E qual que é o valor atribuído? É o valor de negociação. O valor de negociação subdivide-se em dois valores. O primeiro valor é o valor de negociação privada. Ou seja, é o valor que o próprio acionista, juntamente com o comprador, atribuem como sendo o valor mais justo para aquela operação. Por certo, deve haver a convergência de interesses. Então, o vendedor, o acionista, deve concordar com aquele valor e o comprador também deve concordar com aquele valor. Esta é a negociação privada. O outro segmento do valor de negociação é o valor de mercado. O valor de mercado é aquele valor negociado na Bolsa de Valores. E esse valor de mercado é o que nós vemos diariamente quando ligamos o noticiário, quando vemos que as ações sobem e as ações descem. O valor da ação está intrinsecamente ligado com fatores internos e fatores externos à companhia. Ou seja, se há escândalo de corrupção na companhia, o valor de mercado da companhia desaba. Mas se há dados favoráveis à companhia, dados internos ou dados externos, o valor da ação da companhia acaba subindo. Então, o valor de mercado, ele subdivide-se em negociação privada e valor de mercado. Um outro tipo de valor é o valor econômico. O valor econômico da ação, ele é um valor geralmente utilizado quando há uma negociação privada entre grandes grupos de acionistas, entre grandes companhias. E aí as companhias, para se atribuir o valor à outra, acabam contratando peritos que fazem laudo técnico. E eles fazem o laudo técnico exatamente para se chegar ao valor daquela ação. Então, aí nós temos, não temos nem valor patrimonial, nem valor nominal, nem valor de mercado. É o valor que os empresários, contratando peritos, acabam chegando para fazer uma negociação privada. Geralmente ocorre principalmente em caso de aquisição de grandes companhias, onde as duas partes, principalmente uma companhia grande, quer comprar uma outra companhia, contrata um perito, aquele perito irá fazer uma avaliação da companhia de uma forma geral, não só em relação aos ativos, mas tudo aquilo, o potencial que aquela companhia tem, tudo aquilo que ela pode receber, todos os frutos que ela pode gerar, qual que é a projeção dela no mercado, etc. E através desse laudo, se chega a um valor econômico da empresa. Chegando no seu valor econômico global da empresa, divide-se pelo número de ações e chega no preço de cada ação. Esse é o valor econômico. O valor existente quando há negociação privada, principalmente entre particulares, entre duas grandes companhias. Muito comum em situações em que há aquisições, fusões e corporações de grandes empresas. E por fim, o preço de emissão. O valor de emissão, que é o valor que as companhias atribuem logo quando elas são constituídas. Então, quando alguns empresários se reúnem pretendendo abrir uma companhia, eles fazem uma projeção. Ora, preciso, por exemplo, de 10 milhões de reais para começar a sua companhia. Vamos emitir quantas ações? Vamos emitir 10 milhões de ações? Vamos. A que valor? Vamos emitir ao valor de um real cada uma. Esse é o chamado preço de emissão. É quando a fundação da empresa, a constituição da empresa, e nessa constituição, os fundadores, eles pretendem atribuir um valor para aquela ação. Vamos agora a mais uma pergunta do espectador. A pergunta. Há cinco direitos essenciais que estão previstos no artigo 109 da Lei 6404, de 76. Vejamos quais são eles. O primeiro direito do acionista seria participar dos lucros da companhia. Nenhum acionista pode ser privado de participar do lucro da companhia. Nem a Assembleia Geral, que é aquela reunião de acionistas que deliberam sobre os principais assuntos da companhia. E nem o Estatuto Social podem suprimir, podem excluir esse direito do acionista. Se eles excluírem esse direito, certamente essa exclusão não terá validade. Então, todo acionista tem o direito de participar dos lucros da companhia. Pode ser que o acionista não receba esses lucros num exercício, receba no outro exercício, no ano seguinte, mas ele nunca pode ser privado de participar desse lucro. O segundo direito essencial previsto no artigo 109 da Lei 6404, de 76, consiste no que chamamos de participação no acervo da companhia. Todo acionista, assim como tem o direito de participar do lucro da companhia, também tem o direito de participar de parte do acervo da companhia, quando ela for dissolvida. Ora, há casos em que a companhia, seja por vontade própria, seja por uma situação extrema, situação externa, como no caso de falência, ela tem que ser dissolvida, ela tem que ser encerrada, porque ela não tem mais condição de persistir no mercado. Nesse caso, faça uma apuração do que aquela empresa tem. Se ela tem crédito a receber, se ela tem débito a pagar, qual que é esse balanço, qual que é esse resultado. E se o resultado for positivo, o acionista tem direito de participar, sim, ele tem direito de receber uma participação nesse acervo, que seria o reembolso do capital, o resgate daquele capital, de forma patrimonial, representado no patrimônio da empresa que está sendo dissolvida. Outro direito que o acionista tem é o direito de fiscalizar. Esse é um direito importantíssimo e deve ser exercido por todo acionista, independente da participação que ele tem na companhia. Então, o acionista tem o direito de fiscalizar, de pedir documentos, de checar as demonstrações financeiras, de examinar os balanços da companhia. Ele tem direito de ir até a companhia e solicitar essa documentação. Ora, ele investiu o seu dinheiro na companhia. Então, ele tem todo o direito de ver como aquela companhia está indo, como está indo aquela administração. E nenhum administrador, nenhum conselheiro pode recusar este pedido, essa solicitação do acionista, sob pena de infringir um direito essencial que ele tem. Mais um direito essencial do acionista, que seria o quarto, seria o direito de preferência quando há emissão de novas ações. Então, vamos imaginar uma companhia que esteja indo muito bem no mercado. Uma companhia que está faturando bem, está desenvolvendo suas atividades, abriu filiais, abriu novos parques industriais, está num momento muito bom e com boas perspectivas. Certamente, em um futuro de médio prazo, ela pretenderá emitir novas ações, pretenderá captar mais recursos no mercado da economia popular. E para que ela faça isso, ela vai emitir as ações ou outros títulos, como debêntures, partes beneficiárias, etc. E quando ela emite esses títulos, essas novas ações, os acionistas da companhia, eles têm preferência para adquirir. Ou seja, não pode chegar a um terceiro e comprar essas novas ações antes do acionista da companhia. O acionista da companhia tem o direito de exercer essa preferência. Ele é quem primeiro irá decidir pela compra ou não das novas ações que são emitidas pela companhia. Se ele não quiser, aí sim, o terceiro pode participar. Naturalmente, que há uma exceção para essa regra e essa exceção ocorre em caso de bônus de subscrição, que nós veremos mais adiante. Mas, essa preferência, ela é mantida. Inclusive, eu gostaria de indicar para os senhores um filme muito importante, muito interessante, que aborda muito bem essa questão, que se chama Facebook ou a rede social. No filme, ele retrata a história dos fundadores do filme, do Facebook, que seria o Mark Zuckerberg e o Eduardo Saverin, e que ocorreu um aumento abrupto de ações e que o acionista, que seria o Eduardo Saverin brasileiro, que tinha 30% das ações, acabou não exercendo, não sabemos por qual motivo, o seu direito de preferência para adquirir as novas ações que foram emitidas e a sua participação na companhia, que era de 30%, foi reduzida a 0,3%. Vejam só, de 30% para 0,3%. Isso porque foram emitidas 23 milhões de novas ações. Então, foi um direito que ele acabou não exercendo, acabou não exercendo direito e aí ele acabou perdendo a participação na empresa. E, por fim, como direito essencial, é o direito que o acionista tem de se retirar da companhia em determinados casos, como, por exemplo, quando a Assembleia Geral decide alterar o objeto social daquela companhia. Quando ela decide alterar o objeto social da companhia, se o acionista não concordar com isso, ele pode se retirar daquela companhia. Até porque, quando ele investe o seu dinheiro, quando ele compra uma ação, ele compra tendo em mente uma certa atividade. Se ele compra uma ação de uma companhia petrolífera e essa companhia petrolífera, ela muda o seu objeto para incorporação e construção de imóvel, o acionista pode ser que não fique satisfeito com essa alteração de objeto social. E é por isso que, pela lei, ele tem o direito de se retirar da companhia. Vimos aqui, portanto, os cinco direitos essenciais que todo acionista tem. E esses direitos são direitos pétreos. Eles devem ser respeitados pela Assembleia Geral e pelo Estatuto Social, sob pena de revogação. Um erro muito comum, inclusive, que acaba caindo em alguns concursos, reside no fato das pessoas acreditarem que o direito de voto é um direito essencial. E aqui eu quero deixar claro que não é. O direito de voto é um direito normal, é um direito decorrente de uma ação ordinária. Não é um direito essencial, até porque aqueles que detêm ações preferenciais não têm o direito de voto, só têm o direito de participar dos dividendos ou do acervo ou com prioridade dos dividendos da companhia. Portanto, direito de voto não é direito essencial, é um direito especial. Guardem essa informação que é importante. Não raro caem questões falando sobre esse tema e colocando dentro dos direitos essenciais o direito de voto. O direito de voto é um direito especial, não é essencial. Quando falamos em direito de voto, é importante deixar claro o artigo 116 da Lei das Sociedades Anônimas, que prevê que o acionista, quando exerce o seu direito de voto, ele deve exercer o seu direito de voto sempre pensando nos interesses da companhia. Ele não pode votar pensando nos seus interesses pessoais, pensando em se beneficiar, pensando em beneficiar outrem. Não. Ele tem que votar sempre pensando nos bens da companhia, pensando nos interesses da companhia. Se ele não o fizer, se o acionista não votar pensando nos interesses da companhia, se ele votar tentando proteger os seus interesses pessoais ou tentando beneficiar um terceiro ou a si próprio, ele pode responder por perdas e danos. Ele pode ser responsabilizado por isso. É por tal razão que o acionista deve ser extremamente dirigente no momento de votar, deve votar com consciência, deve votar sempre pensando no bem da sociedade, sem pensando no interesse de outros acionistas. E há dois exemplos previstos na lei e que acabam indicando quando que o acionista pode ter conflito de interesse com a companhia e quando que ele pode exercer o seu direito de voto em contrariedade ao espírito da lei. Quais seriam esses exemplos? O primeiro deles é quando o acionista vota o laudo de subscrição onde houve a integralização do capital social com bens e o acionista acaba votando pelo laudo de avaliação do próprio bem. Ora, nós vimos que o capital social da empresa é formado de dinheiro e de bens. Se um acionista entrega um bem seu para a companhia, esse bem tem que ser avaliado por um perito para ver qual é o valor que ele vai ingressar na companhia. E é natural que o acionista que deu esse bem não poderá votar pela aprovação ou rejeição desse laudo porque é o bem dele. Se é o bem dele, é certo que haveria uma total parcialidade na votação desse bem que foi conferido a integralização. Então, a lei deixa claro. O acionista não pode votar quando há a integralização de bens e esse bem seja o próprio, seja o bem do próprio acionista. A segunda possibilidade em que pode haver um abuso de exercício de direito, quando dá votação, é quando o acionista vota as próprias contas. É possível que o acionista seja administrador da companhia. Não há vedação legal para isso. O acionista pode ser tanto administrador como membro do conselho de administração. E, de acordo com a lei, no final do exercício social, há a votação dessas contas e o acionista não pode votar a sua própria conta. Portanto, nós vimos na aula de hoje as ações e o capital social. Vimos que o capital social é o montante resultante da somatória dos bens e dinheiros que são entregues pelo acionista à sociedade e forma o capital, forma o combustível. É aquilo que vai empurrar a sociedade para frente. Vimos também as ações que representam o capital social. Vimos que elas podem ser divididas quanto às obrigações que conferem aos acionistas e quanto às suas transferências. Quanto às obrigações, elas podem ser ações ordinárias, ações preferenciais ou ações de fruição. Quanto à forma de transferência, elas podem ser nominativas ou escriturais. Vimos também o valor das ações e que, para cada caso, será aplicado um valor. E que há cinco valores que vocês têm que ter em mente. O primeiro valor é o valor nominal, atribuído pela companhia. O segundo valor, que seria o valor patrimonial, que resulta da divisão do patrimônio líquido pela quantidade de ações. O terceiro valor é o valor de negociação, que se subdivide em valor de negociação privada ou o valor de mercado. E, por fim, valor econômico e ainda valor preço de emissão. São cinco critérios utilizados e cada um será aplicado a uma situação específica. Tivemos também as informações acerca dos direitos essenciais do acionista. Sendo que é importante guardarmos os cinco principais direitos essenciais que todo acionista tem. Quais sejam o direito de participar dos lucros da companhia, o direito de receber o seu capital social ou participar do acervo em caso de liquidação, o direito de subscrever e adquirir novas emissões, o direito de se retirar da companhia também em determinados casos. E, assim sendo, nós encerramos a aula de hoje. Retornaremos na próxima aula para falar sobre o acionista e as formas de captação, as formas que a sociedade tem para angariar recursos no mercado e desenvolver suas atividades ainda melhor. Muito obrigado. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet ou acessando o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas? 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 Ficou com dúvidas?